Olá pessoal, tudo bem? Olá, que tal? Como estás? Eu sou a professora Tânia Diogo, estou na área de língua espanhola e passando aqui hoje para deixar algumas dicas legais para vocês sobre a questão das estratégias de leitura. É interessante a gente observar, quando a gente lê um texto, a gente ou decodifica, geralmente a gente vai decodificar os signos, os sinais, e uma outra coisa depois que a gente faz isso é a compreensão leitura. Então é muito interessante que a gente compreenda o que está lendo, né? Tente fazer algumas inferências, ou seja, quais são os conhecimentos que a gente já tem, os conhecimentos prévios, né? Então vou deixar aqui hoje algumas dicas que eu acredito, né? Que sejam legais para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões de leitura, né? Tão interessante, tão necessário. Primeira coisa que a gente poderia perguntar, né? Como entendemos, hoje, a escritura, a leitura, porque uma coisa, um aspecto tem a ver com o outro, né? A questão da leitura no mundo, né? Esses processos multimodais, em que suportes a gente lê, né? Que tipo de decalo, de, perdão, de diálogo a gente estabelece, né? Com os textos que a gente lê, seja texto escrito, seja texto oral, né? Que a gente interprete a leitura a partir de alguém falando, seja a leitura, né? De imagens, por exemplo, né? A leitura imagética tão importante. Então são alguns questionamentos que a gente precisa fazer antes mesmo, né? De tomar, de ter aquele texto que a gente vai refletir, principalmente quando é, quando são questões, né? Que de texto, textuais, que depois a gente tem algumas questões para responder. Então, quando a gente tem um enunciado de uma questão a partir de um dado texto, né? É interessante a gente observar, por exemplo, quais são as pistas que a gente chama, por exemplo, pistas extra-linguísticas, né? Desse texto. Então, em língua espanhola, é comum, né? Ainda, infelizmente, esse mito que existe aqui no Brasil, de que a língua portuguesa e a língua espanhola não é a mesma coisa, ou são muito parecidos, né? E isso, na verdade, a gente precisa estar muito atento com a questão do campo lexical. Nem sempre uma palavra, por ser muito semelhante em ambos idiomas, ela vai ter o mesmo contexto. A gente costuma, né? Brincar e brincar, mas na verdade, falando seriamente, a gente coloca muito como exemplo o caso clássico da palavra embaraçada, né? Que quando a gente diz que está embaraçada em português, a gente está confusa, né? Eu estou embaraçada, embaraçada, eu fico confuso com alguma questão. Em espanhol, o que a gente diz, né? Embaraçada, né? La mujer que va a dar a luz, la mujer que espera a um hijo, a um bebê. Então, isso é um caso clássico, né? Que a gente coloca. Outra questão também interessante da gente observar nos textos, né? Na questão da leitura, é sobre o aspecto sociocultural, né? O que é que a gente sabe no nosso caso de língua espanhola? O que é que nós sabemos sobre o mundo, né? Hispano-hablante? Esses países hispano-hablantes e nós estamos rodeados, né? Por eles. Então, o que sobre cultura, né? Se a gente tem um determinado texto cujas questões vão versar sobre as questões culturais. O que é que a gente sabe, na verdade, sobre esses países? É interessante a gente fazer a gente ter um abanico, um leque de leituras para que, ao tomar, ao ter em mãos um determinado texto, a gente saiba quais são as inferências necessárias a serem realizadas, de forma que a gente compreenda bem essa leitura. Então, quanto mais nós lermos, né? Sobre distintos, diversos aspectos, ampliar mesmo essa questão, né? De mundo, da compreensão de mundo, muito melhor, porque a gente vai se organizando mentalmente, a gente vai reconhecendo esses códigos, por exemplo, né? Culturais, não apenas linguísticos, para compreender que o que está posto num texto, né? Extrapola a questão linguística. A questão linguística é importante, porém, o que é que está nas adjacências desse texto, né? Que nos exige, muitas vezes, muito mais que uma compreensão linguística. Espero ajudar um pouquinho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!